Quando por um momento você se pega a olhar, os poderes das lendas do passado se surpreende com o que eles podem fazer. Roger já misturou seus três haki's com sua espada de grau supremo, parma branca com tudo isso e o poder de destruir o mundo. Shiki com uma fruta tão absurda que foi riscada da série por enquanto e no meio deles um punho. Garp, um homem normal que não é nenhuma aberração como Big Mom ou Kaido com suas peles ultra duras. Garp até foi cortado por Morgan Mão de Machado enquanto cochilava no início da série. Mas então como Garp consegue caminhar entre esses monstros e acima de tudo causar calafrios na espinha de algum deles? Qual o verdadeiro poder de Garp? Ele tem ou não haki do rei e usa ele como um revestimento? Uma coisa é certa. Garp é o lutador mais formidável de One Piece e eu vou provar para vocês. Quer saber mais disso? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou Andro Fuzari com mais um vídeo para vocês. Espero que vocês estão, espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. E hoje vamos passear um pouco entre as lendas. Falar de um dos meus personagens favoritos que é o Garp. Eu gosto bastante dos personagens mais velhos dentro da série. Como o Garp, o Sengoku, o próprio Ray Lee. E hoje eu vou trazer um pouquinho sobre essa mítica que envolve o punho de Garp. Uma lenda. Como ele conseguia lutar com Roger, Barba Branca. Se já nos foi dito que haki é o que move o mundo. É o poder de conquistar tudo. Mas, será que sem revestimento ele consegue lutar contra um Roger no seu auge ou mesmo um Barba Branca? Vimos que o Luffy só causava danos superficiais utilizando haki de armamento e Hewou. Como o Garp então consegue lutar com esses monstros? Assiste até o fim, tá muito legal esse vídeo. E eu tenho certeza que você vai sair daqui pensando que sim, o Garp é o lutador mais formidável de toda a série. Se você é novo no canal, aproveita para inscrever. Se gostar desse vídeo no final, deixa o like. Mas se você já é membro da pior geração, já dispara o dedão no like aí. Para dar uma fortalecida e divulgar esse vídeo para mais pessoas. Então vamos lá falar de Garp, a lenda. Por que Garp é o lutador mais impressionante de todo o UMP, se você se pergunta? Sem dúvidas por mostrar algo que nenhum outro personagem dentro da série já mostrou e você vai entender isso até o fim do vídeo. Atualmente na série The One Piece, acabamos descobrindo novos poderes baseados nas tonalidades do haki. O revestimento acaba sendo um deles. O poder capaz de utilizar a sua vontade de um conquistador na forma de um campo de energia para causar danos massivos. Tudo sem encostar no seu oponente. Luffy usou isto para vencer Kaido. Roger e Barra Branca tiveram uma luta de 4 dias que terminou em um impasse simplesmente por não conseguirem se tocar. Shanks até mesmo consegue fazer a sua espada Griffon ganhar a aparência de estar em chamas. Devido aos altos níveis de haki que ele reveste a sua espada. E então temos alguém fora desse padrão. O lendário herói da marinha. Um dos meus personagens favoritos de toda a série. Garp o punho. Um lutador feroz que usa nada mais do que as suas mãos em combate. Força bruta e haki para lutar. Entre seus feitos está a vitória sobre os Piratas Rocks. Ao qual o Garp nem mesmo acabou se preocupando quando os remanescentes Kaido e Big Mom se aliaram na atualidade. Ele também viveu na época mais intensa da pirataria. Barra Branca no seu auge. Shiki o Leão Dourado. E claro seu maior rival direto. Gold Roger. Kaido em sua luta contra Luffy nos diz algo muito legal. Que uma fruta poderosa não é nada comparada ao haki. Somente com haki pode-se sim conquistar o mundo. Uma alusão direta a Roger virando o Rei dos Piratas. Superando todos os seus rivais inimigos apenas com sua enorme força de vontade. Mas com isto veio a dúvida também. Dado que Luffy com o Hewou básico causava danos muito superficiais em alguém do calibre de Kaido. E só equilibrou o jogo aprendendo a revestir seu haki do Rei. Como diabos Garp lutava com Roger ou Barra Branca que tinham esse poder no nível mais insano de todos. Como ele pode ser o mais impressionante lutador da série? Para responder isso temos dois caminhos possíveis a partir daqui. O primeiro é que Garp realmente não tem haki do Rei. Até o momento o único marinheiro com haki do Rei confirmado dentro da série é Sengoku. E Garp não ter haki do Rei na minha humilde opinião seria demais galera. Imaginem ser capaz de enfrentar as pessoas mais fortes que existem. Que são usuários bem conhecidos do haki do Rei avançado. Apenas com seu punho revestido do mais básico haki de armamento. E apenas com uma quantidade esmagadora de força bruta combinada com força de vontade. É com essa aura mítica de não saber dos limites de Garp que o autor brinca e constrói todo o hype em cima dele. Pois Garp acabaria literalmente se elevando entre todos os personagens poderosos. Usuários de fruto do diabo ou não. Como em um mundo onde a base do poder depende muito da habilidade única de uma akuma no mi. Armas poderosas chamadas espadas ou pistolas. E a força conquistadora do mundo, o haki do Rei. Uma figura que poderia lutar contra todos eles dominando-os com nada além dos seus punhos. É certamente a coisa mais insana que se pode imaginar. Se Garp realmente não é um usuário de haki do Rei. Então isto iria também definir uma nova narrativa para a série. Que haki não é necessariamente algo obrigatório para se tornar um grande lutador. Mas claro que nem tudo que eu quero acaba se tornando real. O segundo caminho possível é aquele que mais acaba casando com a narrativa atual da história. O caminho de que Garp tem sim haki do Rei. E ainda apenas não vimos ele mostrando. Voltando para a história, eu peguei para ler todas as passagens de Garp. Quando você faz isso, simplesmente analisar o personagem de Garp. Você se depara com aquele que possivelmente seria o personagem mais digno de toda a série de One Piece. Para ter sim haki do Rei. Pai do criminoso mais procurado do mundo. Avô do futuro Rei Pirata. Que literalmente não teme ninguém. Além dele, o seu punho do amor. Garp desrespeita abertamente os governantes do mundo. E se recusa a trabalhar sob o comando dos Tenilbitos. Evitando até mesmo promoções ao cargo de Almirante. O fuzileiro naval mais forte da história. Onde se vê pessoas como Aokiji o admirando. E não menos importante. Em seu auge, foi rival direto dos piratas mais fortes de todos os tempos. Garp é um conquistador em essência. O título de herói da marinha dentro dos fuzileiros navais. Seria o equivalente a ser Rei dos Piratas. Mas não só esses pontos casam com Garp ter haki do Rei. Há dicas perdidas nas entrelinhas também. Como quando o Luffy mostra pela primeira vez o seu haki do Rei lá em Maranford. E o Garp diz que ele sabia que o Luffy tinha isto também. Haki do Rei é um poder raro que a pessoa nasce com ele. Mas sem dúvidas também é um poder herdado geneticamente. Roger e Ace tinham. Big Mom e Katakuri também. Kaido e Yamato a mesma coisa. Se Luffy tem haki do Rei. Ele herdou isso de Dragon com toda certeza. Que por consequência herdou de Garp. Se você duvida que o Dragon tem haki do Rei. Vale a pena ver esta fala de Ivankov. Após o Luffy usar o haki do Rei também. Luffy, filho de Dragon, possui um poder enorme dentro dele. Ligado a sua linhagem. O sangue para lutar contra o que ainda não foi visto. Ou seja, Luffy do Isto de Dragon. Uma das minhas cenas favoritas também surge após a guerra de Maranford. Onde vemos Marco usando um curativo na sua cabeça. Mas isto significa que a ferida dada a ele pelos punhos de Garp. Não cicatrizou. Mesmo Marco tendo esses poderes de cura míticos supremos. O que é insano. Nesta cena icônica também de Roger e seus piratas. Roger disse ao marinheiro que trouxesse Garp ou Sengoku se quisessem pegá-lo. A família Monkey D. é facilmente a família mais forte da série. E Garp é o chefe. Então ele não ter haki do Rei foge bastante dos seus feitos. Já no anime temos até uma cena curiosa. Depois que o Kaido acaba recebendo um golpe em cheio de Luffy. Ele diz que fazia muito tempo que não sentia dor. E acaba lembrando dos únicos que fizeram isto com ele. Vemos Oden, Roger, usuários de haki do Rei. E na sequência Garp também. Então a série caminha para o fim. Chegamos a um ponto da história em que é padrão para os lutadores de primeira linha ter haki do Rei. E eu adoraria poder continuar dizendo que eu não acredito que o Garp tem haki do Rei. Porque seria legal se ele pudesse ir de igual para igual com o Roger. Apenas com sua força bruta e seus punhos. Mas haki de armamento comum não é mais o padrão. As pessoas são mais fortes. E conquistadores acabam se tornando menos raros na série D.O.P. Oda sempre sugere coisas do mangá secretamente. E Marineford já revelou muitos poderes futuros lá em nossa inconsciência. Como agora sabemos que o haki do Rei pode ser revestido e é X vezes mais forte. Isto casa muito bem com sua alcunha de Garp ou punho. Que pode até destruir montanhas com um único soco. O armamento tem sim um limite para ser tão forte. Então só com o conquistador com o haki do Rei para resolver esse mistério de Garp. Mas independente da sua convicção de Garp ter ou não o haki do Rei. O que torna ele o lutador mais impressionante de todos. São seus próprios punhos. Após o Kaido revelar que com o haki se pode dominar o mundo. Todos passaram a dizer como Roger é poderoso sem o uso de uma akumonomi. Mas para mim só me convenceu de que Garp é muito melhor. Roger era um espadachim usando uma arma de grau suprema chamado Ace. Mas Garp usava apenas os punhos. Sem fruta do diabo, sem espada, sem armas. Com apenas haki e punhos. Ele era um lutador do nível de Roger e Barba Branca no seu auge. Essa é a parte da razão pela qual eu acredito que há muito mais no haki do que sabemos atualmente. Porque me deixa perplexo que Roger e Garp. Embora o Roger tivesse uma lâmina de grau supremo. Eram capazes de competir contra o Barba Branca. Que ele tem todos os tipos de haki também. E em cima disso ainda tinha uma akumonomi pra lá de quebrada que poderia afundar ilhas inteiras. Por uma lógica simples o Barba Branca deveria espancá-los. Mas esse não é o caso. Por isso me deixa ansioso para ver o que está por vir em relação ao haki. Garp estava aqui lutando contra lendas com nada além das suas próprias mãos e sua força de vontade. Eles o chamavam de Garp o punho por uma única razão. Porque encarar as mãos dele é uma viagem expressa para a vida após morte. Como Ivankov acaba nos dizendo. O sangue vai dizer. É um ditado famoso que significa que as características da família não podem ser ocultadas. Garp é o chefe da família mais perigosa de todos os tempos. Seu filho é o criminoso mais perigoso. Seu neto é o mais durão da pior geração e futuro rei pirata. De uma coisa é certa. Garp já lutou contra as maiores forças de One Piece. As frutas mais poderosas. Os haki mais intensos. E as lâminas mais graduadas. Somente com haki se pode conquistar o mundo. Mas Garp tem o adicional de que sua força de vontade é condensada em força pura. E uma coisa você pode ter certeza. Força bruta só não resolve quando é pouco. E é isso meus amigos. É por isso que eu acho que o Garp é o lutador mais fenomenal de toda a série de One Piece. Ele usa apenas as suas mãos. Olha o Roger e o Barba Branca que tinham todos os haki's masterizados. Espadas graduadas entre as 12 lendárias. Não vou nem colocar a fruta do Barba Branca. E o Garp não tinha nenhum tipo de arma. Apenas as suas mãos e conseguia rivalizar contra essas lendas. E não à toa é o único que continua vivo daquela época junto do Sengoku. Que é considerado um usuário de haki do rei. E como o Garp é mais importante que o Sengoku convenhamos. Faz total sentido. Se for uma coisa genética também. Dragon e o Luffy possuírem haki do rei. O Garp também deve ter. Apenas não mostrou ainda. Não chegou o momento. Afinal o Odo está desenvolvendo o revestimento. E só revelou isso ali com o Roger e o Barba Branca. E finalizou com o Luffy. A partir desse ponto é onde ele vai soltar as rédeas de poderes. Pergunto para você. Você acha que o Garp tem haki do rei ou não? É assim que se explica como ele conseguia lutar contra as lendas do passado? Eu confesso que adoraria que ele não tivesse. Que fosse uma coisa bem anomalia. Fora da caixinha. Apenas com haki do aumento e força bruta. Mas a história, a narrativa acaba levando que sim. Ele deve possuir haki do rei. Deixe seus comentários. Sua opinião aqui embaixo. E se você gostou desse vídeo. Deixe um like. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui.